A vitória para o Assur! Assur, para a batalha! Eu servei o Fênix, rei. Aff,omme a batalha! Retira esse negócio as que podem deixar... Tirar esse daqui... Ou não, também. Põe esse daqui... Aí no lugar desse a gente vai lançar o negócio de grego. Esse aqui também precisa agora que já tem exército aqui. Aqui pode reparar.... Protector de Ulf-1 Vem se em frente das leis que os reis do mundo, e eu escuto suas demandas Sim Sim Nenhuma maldoso e regrindicatória Quem busca meu avião? Não Consegui fazer aliança com os dois ainda Consegui Eu tenho tempo Isso é difícil de recusar Tô fazendo negócio com a Bretonnia lá debaixo do deserto Então, com aqueles lá não fiz não O discurso é o seguinte, galera, é o seguinte, tínhamos na Bretonnia ali Eu acho que sim. Ah não, BeforeGlubb. A senhora te lhe dão um passagem na cidade. Lá, a senhora te lhe dão um passagem. Eu nunca vi. Relaxa velho, vou ter que fazer todo o Brasil para ajudar aqui. É porque eu estou com o Axiote lá pra cima agora. Estou tentando pensar o que eu faço com meus exércitos, porque eles estão todos jogados, né? Eu tenho exército ilustre, eu tenho exército... não, eu não tenho exército nenhum lá pra cima, cara. Tenho dois ali no... Tenho dois ali na Bretônia. Vixe, essa floresta não quer falar muito comigo, não, velho. Azrae, bem-vindo. A gente vai atacar uma laionese ali. Não alcança esse turno ainda. Defenda-me, Azrae. Clássico movimento de desembarcar da água e não consegui atacar. Aham. A gente vai atacar esse prague. Eu servei o rei. Mestre de magia alta. Deixa eu fazer o seguinte então. Vamos pegar aqui a influência... E ai, vamos dar uma melhorada aqui na relação com os elfos. É 219 pra melhorar a relação com ele. Ah, que absurdo. Eu vou começar a fazer tropa no Fikirik, para a gente poder atacar esse prague. Prague é aliado dos... aliado do The Reikland. E tem exército aqui deles, ó. Posso quebrar um tratado aqui com a Tleia, mas vou esperar que eu consuma a guardação primeiro aqui. Senão vai dar ruim. Ali na onde eu acabei de pegar prague escape. Eles estão em aliança também? Tão. Putz, cara. Eu... Eu sou o High King. Eu vou te voltar agora. Será que toda essa área daqui são dos anões? Essa daqui, ó. Eles estão com 21 cidades, então... Deve ser, né? É bem impossível. Estão gastando meus dinheiros. Aqui já não, ó. Aqui já está com os Skavings, eu acho. Aqui já está com os Skavings, eu acho. As nossas tradições fazem-nos fortes. Muito tristes. Esse cara não tem guerra contra ninguém? Tem Império? É. Você tá me guiar com a floresta de Lorde Lorne. Você não está bem-vindo, meus irmãos. Mas aqui você está. Friend ou fãs. Nós vamos ver. como é que está vivo ainda. Decreta onde? Pregs Skavings. Crescimento. E... É isso aí. É, ó. O Imperador Karl Franz. Você está vindo para o Duque Vermelho. Provavelmente ele me ataca também. Pegando a guarnição de leoneses. Quem? O Duque? É. O cara voltou, cara. Quando a gente pegar a coroné do Imperador ali, a gente libera e traz a coroné de volta. Aham. Elfos da floresta. O que vocês querem? Impacto na agressão. Eles estão em... É. Eles vão ser tipo um pedágio para o Imperador passar ali. Pode dar mais também. Seu sólay. NãoABOU. O que vocês querem durante realmente um tempo aquele tempo? Pode dar mais? Como é que me invocinou? Você tem um pedágio para que którym disser? Você consegue segurar? Consegui. Vitória pica, você perderia uma... Um voadorzinho ali. Apenas senta quietinho e deixa a carruagem voadora bater nele. Tá, a gente passa por esse, esse daqui, esse daqui, esse daqui... E lá vamos nós. De novo. Mais uma vez. Novamente. Pronto. Sim. Exatamente, velho. Quando a internet ficou boa, eu comecei a fazer live. Entendido. Odissem. Isso vai ser feito. Atenção. Especialmente. Por Alario. Carruagem já. Deixe um monstro com você. Ele fez um espírito aqui. Um carrinho com voadora. Princesa do Outlean. Para Outlean. Com imping وrama. Bate calls. Caressin. E aí E aí E aí E aí Mas carroça aqui em carroça não é carroça Cavalaria E aí E aí E aí A redação Eles vias Era Abre a formação aí, também estou juntinho. Aham. Nós avançamos! Orders entendidos! Assur, princesa! Por assuriano! Princesa de Althuan, de vez em quando, reconhecido. Nós vamos obedecer! Para nossos ancestrais! Abre-os! Nós vamos obedecer! Assur, move! Seguindo a Althua, chamam de ordem! O mestre de poder! Para o frio! Experimente! Um tempo! Um tempo! Umites de vida! Um tempos. Vamos procurar uns meus. Um tempos. Os tempos! Uma vez em quando, eu vou me matar! Esmorra imediatamente! Vá! 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 Para o trabalho! Sem descanso! Guida meu voo! Um Sirian o deseja! Vai ser feito! Outward mage! Lakoi Sarior! Apace! For the king! Víame! Seal! Move! To battle! Asser! To the fray! For order! To the king! It will be done! Spiderman! To battle! To the king! O que agora eles só abandonam né? Boa time! Nem deu pra matar o duque né? Ele se mata pra ele! GG! Vamos! Vamos! Não é possível que tá 17 graus velho! Na moralzinha! Acho que o mundo tá conspirando contra a gente! O pessoal tá começando a explodir devagarinho! Tô abrindo as portas! Tô abrindo as portas! Porque não é possível! 17 graus esse calor! Lá vem a Meg falar que tem ar condicionado! Não vem com elas! Pelo amor dos deus velho! Dá um banho! É! Você fez algum pacto com o Moguin da Chama? Cavaloria da Chama? Eu tentei! Tá! Vou fazer um pacto na agressão com eles! O que eu encontrei seria a continuação do War of the Children! Saques! Missão cancelada do duque vermelho! Novo santuário! O cara que foi substituído dentro do duque vermelho sou eu! Ninguém pode estar contra nós! Eu com o sonho fico igualzinho àquele cara dele! Por que cara? Olha a cara dele mano! Não consigo chegar muito perto nele! Não, mas clica nele! Ah, sim! Ah não! Zainha! É sério! Eu acordo desvido! Com essa exata cara aí! O poder do Ever Queen! O poder do Ever Queen! Puta, eu vou ter que ficar com o Axiote mais um tempo! É, aquele que é o Mera Squad é nada a ver, Felipe! Ninguém quer aquilo ali e os caras vai e manda! Todas! Tá, requisito de missão! Matar o caos! Vamos pra esse daqui que acho que tá melhor aqui! E a gente aproveita e dá uma... Uma merolhada ali no exército! E aí você tem a cara do protagonista de The Dwarfs, mano! Não aguento mais isso! Tem que falar que eu não aguento mais! Você já viu esse jogo? The Dwarfs? Não! Toca no Google aí! The Dwarfs Game! Ele é bom! É divertidinho! Aí na capa você vai ver que tem um maluco... Que ele tem uma barba meio... Ralinha! Um ruivinho! Hum... Tá, aí a Meg foi falando que sou eu, velho! E por que que ela fala isso, Zaninha? Eu não sei, velho! Ó, essa foto aqui é boa! Essa aqui dá pra ver melhor! Será que talvez você pareça ele e você não sabe? Olha aí, julgue! Tô vendo a tua live aqui! Não, eu mandei aí no seu Discord! Ah, tá! O cara da direita ali, ó! O cara da direita ali, ó! Vejamos! Ah, não! Não! Não parece? Não! Olha lá! Fala aí! É só a Meg que acha! Pior que não parece mesmo! É absurdo! Tem que ficar aguentando isso! Vamos lá! Guardas do Templo! É que saí de usar alienígenas já tinha no War of the Chosen, né? Filipe, o... Os próprios Skirmishers, eles são alienígenas! Nós vamos enxergar! Há! Jatis! Oh! É um obstáculo! É um obstáculo! Vão terá um obstáculo! A Máxima! É assim! Se você cair! É isso que você vai fazer em Lutas? É um obstáculo! Foi o que é bom! Sim! Sim, sim. Total automático. Imagina você, um designer de mapas do Warhammer 3. Ah, pô, vamos fazer um rework incrível do mapa de cerco, mapa terrestre, mapa não sei o que. Achei o cara automática. Cara, acontece, velho. Vou fazer o... Zang, a vida é assim, Zang. Tem certas batalhas que tem que ser lutadas. Não, tem algumas batalhas que de fato precisam ser lutadas. Por exemplo, a campanha que eu fiz um tempo atrás, que foi... Até esqueci quem que era. A situação era que tinha o meu exército... Ah, os anões do deserto. Era o meu exército com dois anões de reforço, um do império contra quatro do caos. Pô, tem que lutar um negócio desse. Sim. Foi um inferno, mas você travou pra caramba. Corre, dox! Vitoria incontestável, adoro. Tem coisas aí que a gente não discute, cara. Mas será que é incontestável? Velho, tava escrito ali que era incontestável. O Cadai está conosco! Caça inimigos. Escripodradactylo. Defender do Assur. Ganhei o Fاسso. Minha Mágico! Com licença. Teve ministros. Eu vou ser victorioso! E olha no ship, primeira dose. Quanto turno pra você atacar esses caras aqui? Qual cara? O... teus primos. Acho que agora deve estar quatro turnos. Será que eu te espero ou já vou descendo o sarrafo neles? Cara, eu acho que você aguenta sem eu na guerra. Então eu já vou descendo o sarrafo neles aqui. Ving... Pizza? Ah, deixa você me chamar agora. Chama, vai. F***-se. Você vai ganhar a penalidade, será? Provavelmente. Ah, então no chão. Mas depois eu declaro. É melhor porque daí você tá tentando uma aliança com os caras lá da direita também, né? Coida. Gilgalio. Espera. Espera. Ainda bem. Que fortalece. Pensa do chão! Eles não podem escutar. Ele não pode ser. Um peito. Que fortalece. Ele não pode ser. Tem muita coisa interessante de frente. Eu to upando o Guardião Sagrado e Guerreiros Altivos. Defenda o Fénix. Eu não lembro nada, Felipe. Já passou. Eu não lembro nada. Eu nem lembro que tinha sistema de amizade. Pai Elvin Archmage. Deixe-me pensar o que eu vou fazer aqui. Ou o que eu farei, né? O que farás? Esse cara tá recrutando um bichão, esse cara tá recrutando uns bichinhos. Terra ruim! Tá indo lá em cima em Lucilon. O primeiro, a primeira dose tá porrando todo mundo. Hilariel de Evergreen. Traitado pela torre branca. Agora fica aqui. Tá construindo. Seis turnos precedente populacional aqui. Você tinha me passado aqui, esse cara aqui. Caco da Lua. Tô recrutando em Caco da Lua, mas esse marco vai demorar mais um turno pelo menos. Joga renda nessa província aí, amigo, pra você ficar rico. Em Caco da Lua? Toda essa província aí, da cidade antiga. Lamenta 80% das construções de renda. Qualquer coisa de renda aqui... Qualquer coisa que te der renda, 80% a mais ele te dá. Aquele marco da cidade antiga. Câmaras de Quintex. Caco da Lua. Caco da Lua. Caco da Lua. Hilariel de Radiante. Ahn... Recrutar algum herói eu não consigo recrutar. Aqui eu não posso fazer nada. É isso aí. Isso é tudo pessoal. Deixei minha diplomacia. O que? Eu tenho a Fênix. Eu tenho a Fênix. Pensei o turno Agora a pergunta é, será que eu gostei de você ter feito isso? Pois é, e aí? Vamos ver É, ainda tem outro ali, menos um, Reory Outro, menos um Zang, outro é passado Não, cara, passado é outro Ah, não Ah, esse aqui eu vou tirar Vocês F*** Vocês Aí, três Guarda Fênix E uma Fênix Arcana Que tá faltando Posso dar direito do Celebrimbor Finalmente, como encerrado, que tá pronto Que notícia? Alegorne Se trata de boinha aí, vai ficar até o caos da Sanadvisma O mais Mas já foi bastante protagonista Então Deixa pros outros agora Ao seu serviço Esse daqui Coloca os dragones Protector de Ulthorn Se eu poder trocar essa Espiqueira aqui Lady de Ulthorn Já tem seis Guardar Gintage, coisa pra caramba isso aí Pode pegar umas artilharias As duas As duas As duas Pelo menos Ailer Continuando a guarda aí Falta Quatro turnos Se eu sou Pelo menos Um dia 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 Mas esse dia não é hoje Não é hoje E agora aqui eu vou atacar a laionese finalmente Muito level up Vamos ouvir Estou tentando contestar mas eu não tenho agressão em circo Porque eu tenho uma artilharia voadora que não conta com Como? Eu não vou conseguir atacar no estudo Tem que ser Precisa para mim, apel! Mestre de alta magia Mestre de alta magia Mestre de alta magia Mestre de alta magia Traga-me as minhas pedras Alario Segue vindo para cá Mestre de alta magia Mestre de alta magia Radiante Radiante E aí, os equipamentos vão ser recompensados. Preparo. Tô olhando no mapa aqui, velho. A gente atacado já vai ser dois pé no peito. Sim. E aí, vocês tão gostando de mim mais agora? Tá indo, né? Não dá ninguém de vocês aqui... Não desde o vencedor de Morga, como o Admiral Lauren foi tão tainto. Mestre de magia. Eu tô fideiado. Cara, Malus declarou ganhar contra a minha pessoa. Eu não mando o mapa. Então, chamo vocês? Não, né? Chama, velho. Já bati em todo mundo aí, viu? Força 9, o cara. Engraçado é o Teclas ferrando com o mundo e tentando reviver o merda do irmão de Deus só para ele virar um vilão. Paz negociada. Você viu? Paz negociada. Cidadela do Crepúsculo Itza. É muita sacanagem, né? É porque você tem que falar na guerra neles, aí muda de verdade. Vai lá, desnatador. Eu tenho medicamento também. Eu tô... Só que eu tenho uma meta a cumprir aqui. Estou em busca da meta. Todos são bem-vindos no meu corpo. Todos são bem-vindos no meu corpo. Fecharam o atacar. Batedores encontraram uma pequena ramificação da passagem negra dos Gruti no interior do seu território. É inaceitável permitir que aliados do antigo inimigo cheguem tão perto do seu lar. A proliferação da corrupção destruidora põe em risco os alicerces do grande plano. Você fechará este acesso para impedir que os inimigos venham ou vai usá-lo para suitar os elfos negros de volta para Nagaroth? A gente pode destruir. Renda gerada por todas as construções, menos 10%. Manter a passagem. Corrupção do caos mais um em todas as províncias durante cinco turnos. Mas nós ganhamos ataque corpo a corpo mais 12 ao lutar contra elfos negros. Que nem existe mais. É. Imaculada mais um se a gente demolir o túnel maldito. Cara, os dois são ruins pra caramba, na real. Corrupção mais um, só que eu ganho o percurso de dinheiro. 10% de todas as construções é muita coisa, cara. Corrupção, né? Tamo aí, graças a Deus, com corrupção. Mantemos as portas abertas. Ainda não. Vamos ver aqui. Caco da lua. Estou fazendo as construções de caco da lua. Vai upar daqui a pouco. Então eu vou mudar esse dente proporcional aqui, que ficou massa. Oxiote, você de novo, cara. Você vai viajar. Vamos agora ali pra baixo. Ganhar mais uma grana. Mataram esses caras do caos aqui. É, eles também tem bastante coisa aqui, hein. Missão? Aham. Um gelo-graco. Spread ruínio em eles! Destrução para todos! Eu vou dar uma olhadinha aqui. Aumentando a renda aqui de umas cidadezinhas que eu lembro quando eu vou nelas. Venha, criatura do caos. Vitória pica É aqui, vai dar uma briguinha boa também Nossa, que o cavalo Uhum Não quer fazer uma disputinha? Ah, não O pessoal deve ter um monte de milhas pra gastar Poderia viajar de graça pra qualquer lugar do mundo Pela vida toda Ah, cara, ele acumulou milhas no deserto do caos No reino do caos, na verdade, nenhum deserto 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Chosen Muita árvore Muita árvore mesmo Os caras vão vir tarado no croc Vou deixar o teu gordão de perto dele Cara, eu vou tentar deixar todo mundo meio que junto Pra acabar com as artilharia deles E esses caras aqui na frente Pra dar uma Uma tancada mesmo Pronto? Uhum Perceba que os paradas gigantes Perceba que os paradas gigantes Tchau, tchau. Desculpa pela tostida. É papai Nerdo, eu te abençoo. Segura aí, meu querido. Sai da frente, satanás. É, não achou que é que é sujo. Cara, os caras, tem umas carruagens aqui que tão linhas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Larga o do dragão. Amor do deus. Tchau. Tchau. O que é isso? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. uma esquema de Vá para você. Vá para você. Vá para você. Acontece nas melhores famílias ainda. Vá para você. 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 Olha o seu ladinho gameplay aqui agora que vai ser. Herói gigante. Vai falar um cara? Boa, você me mata. Toma. Mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma. Não vou deixar né. Olha como vem. Não. O psótico vai. Ah não. O oráculo estava no x1 aí também que ele ganhou. Opa. Nossa. Ele ganhou. Não consegui bater. Solado e o gameplay. O oráculo também venceu o x1 dele. Olha lá. Onde? Onde? Sofrido, mas... O que é? Nossa. Foi super sofrido, Lin. O x1 ele ganhou. O x1 ele ganhou. Mas não deu umлично depois. Tô com uma. O x2 ele ganhou. Não consegui ganhar umaверahção. Ele ganhou não. O x2 ele ganhou. Não conseguiu. E aí ele ganhou. Assista ele. o bom agora acertei um pouquinho bom hein Morra Boa 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 Fala pra não ficar levando a crito. Quanto forte! Docks! Volta para mim, Assam! Ah, cara, de novo, bati 50% e ele não... Tá de sacanagem esse jogo, cara. Ah, não, agora deu 47%, eu que fui burro mesmo. Eurifer! Nossa, vou ter que voltar, velho. Depois que a gente liberar eles, talvez, Felipe. A gente também vai precisar de um ponto de recrutamento aqui. Tem que pegar com uma potência. Hã? Eu? Ah, o Felipe tá falando pra gente entregar essas províncias pra Bretonha depois. Mas só depois que a gente passar eles pra Bretonha aqui pra fazer isso. Senão a gente não tem reposição em lugar nenhum aqui perto. Os cadais, olha por nós! Tem um marco aqui. Chefe... Ah, não. Altar dos Calamiões. Tchislakotchou Chouzen. Que? Infantaria de Machado Superiores. Obviamente vou ter que fazer isso, né? O Caioen ritmo novinho. A verdadeira, Nen pulling a A مشado, Rogão da Ribeira apresteça com outra wow Apsslokoh Chouzen. Apsslokoh-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou. Isso. Mas eu falo que tá louco aí, viu? Ô saputaria! Saputaria... Sapucaí, né? Não sei se esse cara é garoto do carnaval... Eu acho que é sapucaí, acho que o cara curte, hein? Vamos por partes... Então... Vou ter que ficar, obviamente, recuperando um pouco de vida... O Ficlic aqui a gente tá recrutando... Vamos começar a recrutar daqui a pouco, na verdade... A primeira dose tá lá embaixo... O terra ruim tá lá em cima... Minha sensação térmica neste momento é essa daqui... Que eles podem ver... Eu tô vendo aqui pela... Tá tão complicado assim, cara... Cabeça ali dentro... Sensação térmica, morrendo do calor... E eu não posso nem água tomar, cara... Nossa... Tô lascado... Mas pode pegar um gelinho aí... Desenvolvimento da primeira vez... Verdade... Vou tomar um banho ainda antes de dormir... Porque senão... Guardião da Fênix... Mestre de alta magia... 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 O spiritsor... Mestre de alta magia... Eu tôrants bem vivendo... Emp aa Alaska! mobilize que é esta mudando... Mestre de alta magia... Nascida do rapaz... Mestre de alta magia... Encontem ele... Balla que ele tem maravilhoso que ele tem além... No céu! агal que ele tem a abenuada... Perto! P sozinho... V... E aí! Vídeo para a luta! O que você teria de mim? Princesa de Orban! Nós estamos prontos para a ação! Onde agora? O que você teria de mim? Mestre de alta matriz! Antes de uma cota! Vídeo para a luta! Vídeo para a luta! Podia estar com umas tropas lá em cima em Ashrac? Se o caso aparecer, eu não quero que a gente esteja pelado lá em cima Mistressa da Força Não Mortar A galera já foi o protagonista por um tempo, então... Pode descansar agora Tudo pronto Para cima não tem nem exército, né? Então Aí já pensando nessa situação, eu estou ali tentando deixar um pessoalzinho pelo menos Quando você jogou com Axiote, você fez o caos? O caos veio ou não? Não, porque é Vort, você não tem invasão do caos lá Ah, verdade Eu imagino que deve atrasar pra caramba isso aí também É, tem muita coisa Se eu deixar de fazer, ele antecipa, né? Eu acho até isso meio chato, porque tipo, o caos é um late game do jogo Parece ser bem que esteja brigando com o Império igual... Do Império, né? Império do Império Uhum O caos que é um verdadeiro late game Sim Ih, eu tenho um marco em Leonese aqui Atelmania Os humanos não merecem olhar o que sobrou da colônia majestosa conhecida como Atelmania Aqui é cheio de colonial ficando nessa costa aqui Antes dos anões chutarem a bunda de todos os elfos daqui É, os anões sem dó Eles chutaram a bunda deles e ficou com os humanos? Não, eles só chutaram e ficou abandonado Não é comentário não, Felipe, é apenas fatos, velho Calguero dos elfos Vocês que são os invasores Ih, olha lá, tem o Alphista ali É, Bretoninha é Fista, na verdade Ah, entendi É pior que os elfos nobres só se fudeu na guerra contra os anões Porque, tipo, nem foi eles que pausou a guerra Foi o Malekith Pra se passar de elfos nobres Aí os anões, porra, porque esse cara foi disfarçado de elfos nobres Atacar a caravana dos anões Aí os anões, porra, vocês foram atacar a gente lá, tá de sacanagem Aí o rei elf ficou puto Pô, você veio me acusar na minha casa? Aí foi arraspou a barba do anão Aí os caras, que? Você arraspou a barba do anão? Não, não, pera aí então Os caras foram chutando todos os erros de volta com o Vorks Guerreiros das sombras Ih, essa briga aqui vai ser boa, hein? Contra... Alphran Stormrider Nossa, ele tá sem montaria, hein? Esse ar está forte, hein? Aham Tem uns caras brabos aqui É... Ih, quem que eu queria aqui? Ah, é só o Tech Chosen aqui Os lagartins Tá, Zang, o que que eu vou te entregar aqui, cara? Uma boa pergunta Vou te entregar... Um herói pancadão Vou te entregar duas guardas Vou ficar com o Carnossauro, vou te entregar o Pavoroso E... Este cara, um, dois, três, quatro, cinco, mais dois, cara Vamos te entregar... Este e este Qual vai ser o plano, ir para cima como um doido? Eu acho que vai ter que ser né Então tá Eu acho que vai ter que ser, porque senão... Tem uma ideia melhor? Não, só para saber se a gente está pensando nisso Se tem vontade de projeto não dá para ficar parado Sim Pronto 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 O que é que a vantagem está solta? Não me enxerga, não me enxerga. Seu rodo! O Loco que é isso para o X1 ele ganha do 4 É, eu estou mandando os caras agora O Loco que é isso Quem é que ele ganha? O Loco que é isso 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 Agora ele deve estar amando ali Tentei mandar um ataque ali mas não sei se eu vou não Mas é isso? É O Loco que é isso Não é o mercado? tua Perdi r$ Himup Beleza Nossa Tem um guarda do templo no que está E o novo saco Eu estava apanhando pra caralho E volta a caçar arquerias Vocês vêm pra cá E aí 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 Um exército metadinha, sabe? Daqueles que você gosta, Zang. Eu gosto. Sabe daqueles que você gosta? Não. Um exército com 17. Ah, realmente. Sabe por que tá com 17? Ah, ah, porque era da máquina. Cara, eu acabei de colocar um cara mais nele. Ele tava com 16. Tá, melhor agora? Tá ficando. Chegar a 20. Proxgor, Proxgor sagrado. Não tenho ainda. Não tenho ainda. É isso mesmo, cara? Não tenho ainda. Ah, tá ficando bem. Eu venho, cara. Não tenho que tirar. Nós nos estamos colocando esse lado. Um Itza Venha para cá Você aqui Vamos colocar mais uns Croxigors E uns Sagrados também O outro Star Wars está aqui Onde? Minha das Caveiras Barbadas Você sabe pela presença militar né? É Se tiver outro que está andando aí eu não sei Qual que sorte eu não sei o que fazer Vou acabar deixando ele por aqui para começar a atacar esses caras pelo norte Vem cá 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 O cara está indo atacar lá em cima O Armal Quem? O negócio do dragão lá Blood Dragons Ah, tem esse cara para você matar aí Uhum, eu vou atrás dele agora Até a gente preparar Lá no sul, tá tranquilo? Um pouco de defesa lá A torre negra lá Esses lugares tá tranquilo também Vou tentar fazer umas alianças militares aqui, cara Com a galera do sul aqui, sabe? Uhum Eu sou o Dwarf Branco Não aceita Aliança de defesa Ele exigiu acesso às tropas Pode ser E agora Aliança de defesa Agora Rejeitou Maldito Leonese Aceitou Carcassoni Tá tranquilo A frota terrível Não gosta muito de nós Enfusão Infusão Infusão Incluído É bom fazer Fazer aliança Com esses elfos Luminho Aqui, né? Aparecem Aham Estou fazendo pacto Na agressão Com eles Aqui, ó Um aceitou Outro rejeitou Dawn Espera a esperança de ninguém. Plata da princesa. Elfona da princesa. Quatro, princesa. Quatro, princesa. E o que tem? E a água não pode beber. Vai lá. Pelo banheiro. Vou pegar essa aqui para dar a licença global para a guarda fênix Celebrimbor, você está com o lugar pronto agora, né? Acho que você nem vai ser mais útil aqui em baixo, então eu vou te mandar para cá Para brigar aqui com o Noctideus, aí você vai ter uma briga pelo menos, por favor A guarda de alta magia Coloca aqui Alastar está recrutando ainda Gloridel Vai ficar de boa aí, essa cidade eu vou melhorar para o level 3, não se esqueça Colocar a muralha Eolar mais dois tons ainda para esperar Alario Tira esses três aqui Tira esses dois Tira esse arbóreo Vem para cá, na bordinha Pega para você um Homem Árvore Um outro servo, vou ficar duas cavalarias Essa guarda aqui na real pode tirar todo mundo que eu vou trocar por guarda fênix Voltei Opa Das arqueiras eu tenho cinco, acho que é muito Deixa, tá bom No lugar de outra artilaria eu vou deixar a arqueria Mais espadachinhas, talvez eu pegue dois de vocês Mais um Homem Árvore Mais um Homem Árvore Mais um Homem Árvore Mais um Homem Árvore Para ajudar Mais um Homem Árvore Mais um Homem Árvore A Mártir Mais um Homem Árvore Mais um Homem Árvore Mais um Homem Árvore A Mártir Tem uma Ave Chupaiotl, Gift, Marca dos Ancestrais, Fantasma de Palmarcos, Chupaiotl, Tem a Oxi, alguma coisa, aqui, Oxi, Citadel of Dusk, eu não lembro como é que é a nossa cidade, mas, enfim, vai estar com esse nome aqui. Tem um mod que ele muda o nome da cidade de acordo com a faxão que está pegando, então não é o nome original, é o Citadel of Dusk, eu não lembro como é que é o nome dela. Bom, mas tem aqui Itza, aí tem Subatum. Eu tô pensando seriamente em começar a ir com esses exércitos lá pra cima e vir pegar aqui com o Oxi-Otwin, que tem teleporte, né? É. Senão vai demorar muito tempo. Minha das caveiras... Ahn, falta alguma? Ah, a cidade dela aqui eu não sei qual que é. Deixa eu ver se eu consigo chutar qual que é. O que? A cidade ali de baixo. Citadel of Dusk. Ah, meia, mas ela não tá com esse nome aqui. deixe eu ver se eu for problema. Afinal ela são dois mods. Deixa eu ver se eu vou abandonar ali, aí se eu culpa, velho. mas eu não sei qual que é. Beleza! A galera vai chutar pra caraara que eu vou abandonar aqui e a chave aí. Coloca-me, Jatrã! Princesa dos Açãs! Por que que tem essa...? Turbilhão? Isso. Aí serve pra puxar os barcos que passam em volta. Mas ele que fez isso? Aí puxa e saque. O miserável é um gênio, né? Pois é. Hum, demais pra gastar meu dinheirinho. Meu dinheirinho! Como eu falei hoje ainda. Colossão danificada. Ah, é Lionel Neves. A hora é da essência. Não vou reparar, porque depois eu vou passar pra Bretonha. Tá difícil descer aqui a corrupção, hein? Nossa, isso vai ficar 46%. Princesa dos Açãs! Do lado de fora vai ter uma rebelião pra ganhar XP enquanto eu espero pra eu chegar. XP, XP! Não vai vir, tá? Mais três mesmo sem cobrar atributos. Então é isso. Tá, então aqui em cima eu tenho três stacks. Lá embaixo eu tenho três. E depois provavelmente sai mais uns dois no vórtice quando eu terminar de fazer os marcos. Aham. Eu vou ter que ver o que que eu faço da minha vida aqui. O Império matou dois inimigos num turno só. Uhum. Será que a gente vai... Cara, vai ser uma baita de uma batalha, hein? Vai. Guerra pra tudo cantelado. A passagem de turno tá até lerda. Ah, quanto mais cê tá revelado no mapa, tá normal. Uhum. No multiplayer ainda demora menos porque quando a facção mexe alguma coisa que cê tem visão cê tem que dar um zoom lá e ela mexe. Aqui cê fica com a câmera parada e eles vão mexendo tudo. Cara, atacaram minha cidade. E você do lado dela. Sim. Acho que dava pra lutar. Eu também acho. Vitória... Não, dava pra lutar mas cê ia perder. Mas eu falei que dava pra lutar. Não, dava pra lutar. Sempre dá. Cara, quem que você quer, cara? Um cara me declarou guerra contra a minha pessoa. Manada... Zambragor. Boi, né? Boizão. Provavelmente nasceu perto de mim. Nem sei onde eles estão. Lá em Galbarás. Povado perdido. Emboscada revelada. Povado sobrecerco. Facção destruída. Facção destruída. Galbarás. Tem defesa? Tem um pouco de defesa. Não o suficiente. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que estão as coisas, as construções da Cidadela Congelada. Aqui eu estou construindo também, cara. Comunidade dos Armeios. Cidade do Phoenix. Pelo menos. Estou construindo. Vão descreço daqui. Vão descreço daqui. Cidade do Avalon. Eu tenho um teleporte para a Fjord de Gelo Graco daqui a pouco. E eu quero fazer Um aqui pra baixo Que na verdade já tem enxaco Não tem ponto Pra vir pra cá enxaco Então vou colocar aqui um ponto Que eu vou começar a mandar Todos esses meus exércitos lá pra cima agora Eu vou abandonar aqui Essa esquerdinha, só vamos Isso aí Isso aí Vai ser o Vai ser o Vai ser o Nosso colega Oxhotel Ah, melhor ainda É Ué, por que eu não consigo Aí, foi Meu filho Tá, você aqui vai passar aqui também A gente tem que recrutar bastante Ah não, aqui deu 19 Será que dá pra contratar aqui algum Herói pra te ajudar Tá, a dose de reforço O seu exército já vai sair também O seu exército Ficou com 19 Senhor Irmãs da Mundo já pode ir Este cara daqui vai passar aqui Pra pegar um pouco de De exército também O oxiotre não O oxiotre não alcança ficar ali agora O oxiotre não alcança a ficar ali agora E aí Você vai a você tem umas um cara do lado tem coronha ali pra cima E aí é que tem bastante briga para fazer já ó eu posso começar com um parvarrão aqui embaixo Vamos começar a preparar esses avanços né Melhoria de povoado aqui em cima não consigo Com baixo até consigo hein Você tem um acordo com eles aí você viu Tenho? Sim essas tropas Ah é porque senão eles estariam triste comigo porque eu tô ali né Eu tenho um tratado de pacto na agressão com eles também cara Onde agora? Eles vão me odiar aqui eu vou cancelar tudo isso aqui tá Cancele Nossa O comércio vai ser complicado Você não tinha cancelado? Comércio pra eles não Então Foi com os cara lá de baixo Cancelei tudo Menos 105 contra a minha pessoa Tá de boa Tá de boa Tá aqui tá menos 187 ainda E caiu por causa dos seus eventos Caiu agora né É tava menos 38 melhorando aí você quebrou os tratados e agora começou a piorar Tipo o que que eu tenho a ver com os seus tratados? Então É porque você é meu aliado né Ah mas eu não assumo o B.O. que você quebra Assume sim o Zhang Chao Ah tá errado É capaz dele me atacar aqui agora É capaz dele me atacar aqui agora É capaz dele me atacar aqui agora Não atacar nada Não é louco? Ahn É o problema é que agora fazer aliança com a galera lá de baixo esqueça né Ahn Não pô Se quebrar o tratado e depois passou 10 turn Não dá pra na verdade O que acontece se a gente for aliado do Karazakrak e atacar o cara? Aí ele decide se ele quebra aliança ou ajuda na guerra Eu tô pensando em comer os 3 exércitos por baixo que atacam os anães Eu tenho um exército Ahn não tenho nenhum lá Mas eu tenho bastante exército indo né Humm 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 Um abraço Ah, os construídos morreram em ruínas. Ava Loyal. Não faço a minha ideia. É, vou passar o turno. Finalmente 10 aí. Eu sou a Maia a seguir e depois eu vou a Mimir. Beleza, Trump. Cansadão, né? Eu vou ter que acordar e falar um negócio pro meu pai amanhã cedo. É... Aqui, ainda falta um turno. Tá no próximo fly que eu finalmente vou conseguir montar esse exército. Qual exército tá montando? Todos os príncipes de Calcone. Marca uma vida pra terminar. Olá, Orcs Piratas. Adeus, Orcs Piratas. A arte chata é chegar nesse lugar. Deve se passar. Mais uma assistência. À Praia de Orcs. É porque você comanda a Mareia, né? Acho que essa é a ideia. Archmage. Master de magia. Vai para o meu poder. Vem com o poder Traga eles para nós Só um teste, só por isso ficar aquecido Já para ir com o que tem que perder depois Ah, é bom para ir pegando XP, né? Exatamente Eles vão suffer a força de safari Os vinhos de Matrix nos enviarem Lá uma diferença grande depois Entretamente sem valor Fala com o seu Fala com o seu Fala com o seu Eu gostei aqui Veve-se com o espalho Defender do Assur Princesa Nós vamos lá Fala com o seu Fala com o seu Eu gosto do caminho Onde está o Noctilus? Você é meu Ele estava com o exército aqui na Bretonnia Aqui perto Ah, está lá indo A galera mata ele lá Vamos Zerai perdido na Lústria lá do Zelf Que eu confunderei Todos foram embora E Tani Não dá para fazer nada que eu queira A rainha não vai ser atacada Tem que ver a cidade do lado esquerdo Ao direito Aqui também não é a prioridade agora Acho que eu vou guardar tudo já Melhor Melhor essa aqui de Elirion Embora tudo que eles cheguem tão longe Se eles vêm entrar aqui Toralec também é bom melhorar Estrada dos Crâneos na Garond Mas pode ser que os ataques lá em cima Caledor Tá indo para o level 5 Então vai para o level 3 esse daqui agora Melhor a guarnição Tem que ir melhor a guarnição não Porque eu vou precisar guardar dinheiro O Marco custa 3.600 Outro 8.000 Ou 12.600 Se eu precisar 10.000 Na verdade 11.600 É, vou até isso. E... isso não, calma. Tem que lembrar da próxima live, de dar uma olhadinha em todos esses meus tempos perdidos na cidade deles. Eu tenho uns ali em cima, tipo, Hair Gig ali que eu tinha feito. Se eu tivesse meu caminho, eu vou... Se eu tivesse meu caminho, eu vou... Se eu tivesse meu caminho, eu vou me dar um pouco mais rápido. Então... Então... E... Passei. Próximo turno, finalmente fazer os últimos marcos. O que eu queria fazer? O marco demora demais, né, velho? Demora pra pegar level 5. Tem unidade que tem nesses marcos que nem é level 5. Mordelauks. O Zork tá mandando um ataque lá em Praga. Sudenburg, o que que tu quer? Pacto na agressão, cara. Melhor, né? Vai que esse cara vem me atacar por baixo ali. Vai que esse cara vem me atacar por baixo ali. Vai que esse cara vem me atacar por baixo ali. Não, não chegaram. Aliança militar aqui, bora. Tá funcionando a minha persuasão na Bretonha. Boa. Crolls. Crolls. Ih, rapaz! Que invasão bosta. Ah, uma invasãozinha, cara. Eu quero começar. Ouage. Ação de herói inimigo no Oxeote. Eu tô vendo um lá no norte. Um exército. Tecnologia pesquisada. Reino gerada por cidades mais 15% Zang. Top. E a sanção do caos Veio um pouco ali Ainda bem que a gente não tem tanta coisa ali pra direita Eles ficam se lascar mais Olha a invasão da esquerda Tem um exército Nossa, boa Ali eu tenho uma guarnição pequena Na real Eu tô com o exército aqui também Bem pequena na real Só tô com uma guarniçãozinha no nível 2 Salva aí A gente resolve essa terra depois Nem graça a invasão Campeões aspirantes Plague Bearer of Nurgle Legal, Zane É legal, legal, legal Salvar Torno 95, o que você acha? 94 Isso Desculpe Me perdoe Não, né Já que ela vai morrer em 2 segundos Ou provavelmente vai chegar rapidinho A da direita ali talvez quebra um pouco esses caras ali Isso é difícil É, vai vir... É, pra Agg vai estar sendo o alvo de Aggie Cadê o Aggie deles? Não dá pra ver? Não sei nem onde eu as Aggie tá Porque eles perderam todas as das ping-pem? Então Ah, eles estão do outro lado ali Caracayvlag da montanha Eles provavelmente vão morrer pro caos Caracayvlag... Ah, sim Provavelmente Mas que invasão, bruxa Meu amigo Estou acostumado a ver minha tela Não dá nem pra enxergar quando aparece uma invasão De tanta bandeirinha que tem É, 30 euros na primeira invasão Bastante coisa, hein 30 aqui e 30 lá do outro lado Tchau